A questão de combate às queimadas, aos incêndios, usando créditos extraordinários. Você pensa que isso no futuro vai ter que ser incorporado? Eu vejo bem. Isso com o tempo. Nós vamos avaliar com o tempo. Mas o que eu fiz referência é que o exemplo de cooperação federativa com o Rio Grande do Sul deveria ser usado também pelos demais estados em relação às queimadas. Mas muita gente esperava anos para que nós assistíssemos o que está acontecendo com a economia gaúcha já. Por quê? Porque os prefeitos, o governador, o governo federal se uniram em torno de um propósito. Se esse tipo de trabalho cooperativo se der também em outras frentes, como é o caso das queimadas, que atinge até um número maior de estados, nós vamos com o menor custo social e ambiental, nós vamos conseguir dar uma resposta com o poder público. Ninguém deseja que em 2025 nós tenhamos o mesmo quadro que tivemos em 2004. Sobretudo no caso do Rio Grande do Sul, onde os danos foram elevados e os custos de recuperação são mais elevados. Ninguém quer que isso aconteça. Mas se esses eventos começarem a ficar recorrentes, aí você vai ter que ter um orçamento próprio para um enfrentamento, que vai ser mais frequente. Então você vai ter que prever no orçamento uma dotação específica.